O que teria então levado o senhor a se especializar em Adventismo? Foi aquele primeiro debate? Foi aquele primeiro debate que me motivou e como você sabe, os Adventistas estão ativos aí através da internet, com livros que publicam especificamente sobre a questão do sábado. E até citando o seu nome, né? E até citando o meu nome. E olha que eu tenho tido debates epistolares com líderes Adventistas de renome, que estão mais ativos ainda na defesa do Adventismo e na propagação de suas doutrinas. Agora, uma particularidade que eu digo aos meus ouvintes. Nunca durante a minha experiência com os Adventistas, qualquer pessoa que debatia comigo ou viesse me provocar para um debate, falasse em juízo investigativo. Nunca soube da boca de um Adventista o que significava essa doutrina. Segundo, a doutrina do santuário celestial como centro da esperança dos Adventistas. Ora, são duas doutrinas que estão no livro O Grande Conflito de Ellen Good e White que ela considera o centro das doutrinas Adventistas. Ou seja, as mais importantes. Como é que nenhum Adventista jamais abordou esse tema conosco? Pelo menos comigo, que eu tinha muita familiaridade no debate com eles. Por quê? É incrível que uma pessoa com a Bíblia na mão possa admitir que a obra de Jesus Cristo no Calvário não tenha sido concluída. A obra da redenção ainda está incompleta. Porque Jesus não concluiu a obra da redenção ao ascender aos céus. Ele ficou por 1813 anos no primeiro compartimento do santuário celestial que eles falam. Se ali era o lugar do sacerdote e só em 22 de outubro de 1844 passou para o segundo compartimento chamado Santo dos Santos. Quando ele já subiu como sumo sacerdote tendo efetuado a obra da redenção de acordo com Hebreus 10, 12, 14 até o versículo primeiro diz havendo terminado a obra da redenção assentou-se à direita do Pai Hebreus 1, 1 a 3 E hoje o adventista espera o quê? Que se dê esse juízo investigativo para que então se veja a posição deles salvo o perdido. Ou seja, esperando que eles sejam beneficiados pelo valor da morte de Cristo. Alguns vão ser aceitos, outros recusados. Mas tudo depende do juízo. Então, quando morrem, inconsciência. Depois, se forem dignos de se beneficiar com a morte com o valor da morte de Cristo nossos pecados vão ser transferidos quer dizer, os pecados deles para Satanás. Quem é que vai completar a obra da redenção? O próprio Satanás. O próprio Satanás que vai levar sobre ele nossos pecados e o adventista então vai dizer agora estou livre. Satanás é um corredentor. Corredentor. redenção incompleta e essa redenção vai ser completada quando Cristo passar terminar a sua obra de juízo lá no Santo dos Santos do Santuário Celestial e por fim então é Satanás que vai ser o co-salvador. Que Jesus pagou o preço mas quem vai levar o pecado é ele quando a Bíblia declara que Jesus carregou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Agora outro caso que muita gente não sabe é a natureza humana de Jesus. Natureza pecaminosa. Eles falam isso, é verdade. Ele tinha essa natureza pecaminosa. Olha, eu não quero um salvador com natureza pecaminosa. Eu quero um salvador que diz lá no livro de Hebreus 7, 26 santo, inocente, imaculado. Tanto é que ele foi gerado pelo Espírito Santo de modo que é um salvador imaculado quando o salvador dos adventistas é um ser que tomou a natureza humana igual a qualquer um de nós. Esse salvador não tem não tem capacidade de nos salvar. Agora o Jesus da Bíblia, sim. Que lastimável. É lastimável. Agora, isso que o senhor está colocando sobre os adventistas faz da igreja adventista ou do movimento adventista uma seita pior que as outras? Eu diria sim por uma razão. Por exemplo outras seitas vamos no caso das testemunhas de Jeová eles não batem a sua porta fingindo de crente eles são contrários aceito, recuse já são opostos agora o adventista ele se transfigura em nossos irmãos estão em nossas igrejas às vezes nos cumprimentam como irmãos cantam os cânticos evangélicos cantam os cânticos evangélicos e na verdade a visita deles a nós a comunicação deles é objetiva pegar arrebanhar esse crente de uma igreja evangélica para lá e agora publicaram um livro em que orientam os obreiros deles a como começar uma conversação com um crente batista se mostrar amigo irmão cumprimentar com a mesma forma com que se cumprimenta a igreja de modo que aos poucos então ele vai passando a conversa para a questão do sábado então há um envolvimento sutil essa maneira de agir quer dizer que é impróprio que não demonstra sinceridade e honestidade nesse campo dessa forma de agir como você falou a princípio Ellen White disse que nossos pastores precisam aproximar-se dos pastores evangélicos para ganhá-los taxativamente quer dizer esse é o objetivo é lastimável a gente ver igrejas evangélicas cantando hinos e músicas de cantores adventistas exatamente